Para tudo que você tá fazendo e vem conferir essa receita sensacional que eu tenho certeza que você ainda não conhece. Bolo brigadeirão, sim! Brigadeirão na parte de cima e bolo de chocolate na parte de baixo. Bora pra receita! Oi, oi! Hora de sobremesa sensacional aqui no canal. Quero fazer uma enquete com vocês. Você prefere comer o quê? Brigadeirão ou bolo de chocolate? Agora nessa receita aqui, gente, você não precisa escolher nada, porque você vai comer as duas juntas com muito granulado. Vocês viram aqui que a gente já comeu bastante, né? Porque realmente é irresistível. Vamos lá para os ingredientes? Primeiro iniciaremos com a massa do bolo de chocolate. Para ele, utilizaremos dois ovos, meia xícara de açúcar, três colheres de sopa de óleo, quatro colheres de sopa de chocolate em pó, um terço de xícara de leite, uma xícara de farinha de trigo e duas colheres de chá de fermento químico. E o preparo dessa receita é bem simples. Você vai pegar uma tigela, acrescentar os ovos, o açúcar, o óleo e o chocolate em pó e vai misturar muito bem. Quando você notar, né, que principalmente o chocolate em pó, ele tá totalmente já homogêneo, né, não tem mais aqueles pelotinhos de chocolate, aí sim você pode acrescentar o leite e vai misturar novamente. Depois, você vai começar a acrescentar aos poucos a farinha de trigo. Vai acrescentando aos pouquinhos e sempre mexendo. Ficou completamente homogêneo, agora acrescenta o fermento químico, dá mais uma misturada e a massa está pronta. Seguinte, para essa receitinha aqui, tá, você precisa ser rápido, porque primeiro a gente faz o bolo e depois a gente faz o brigadeirão. Se você quiser fazer o brigadeirão e deixar ali no liquidificador e na hora da montagem colocar os dois juntos, também dá certo, tá? Mas agora o que você vai precisar? Você vai precisar de uma forma, tá? Dessas de furo central. A forma que eu utilizei aqui, ela tem 22 centímetros de diâmetro e você tem que untar muito bem, gente. Coloque em uma camada generosa de manteiga, tá? Capricha bem em todos os cantinhos e depois você polvilha um pouquinho de açúcar refinado, tá? Colocar nela. É isso que você vai fazer, aí você despeja toda a massa do bolo. E agora vamos para os ingredientes do brigadeirão. São eles. Três ovos, uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, meia xícara de leite, uma xícara de chocolate em pó, uma colher de sopa de manteiga e um terço de xícara de granulado para decoração. E essa parte também é super rápida, você só vai reservar o granulado e colocar todos os demais ingredientes no liquidificador, né? Que são os ovos, leite condensado, o creme de leite, o leite, o chocolate em pó e a manteiga. E vai bater por um minutinho. Se você notar, né, que tem algum pouquinho ali de chocolate em pó, você pode dar aquela limpadinha no liquidificador e bater mais um pouquinho, tá? Agora aqui vem a mágica, né? Porque a gente colocou a massa de bolo lá dentro e vocês viram que a parte de cima não fica com bolo, fica com o quê? Brigadeirão. Isso por conta das densidades da massa, né? Como essa aqui do brigadeirão é mais líquida, ela é mais pesada, você vai acrescentar em cima da massa do bolo e rapidinho, gente, ela começa a descer e começa a se acertar. Fiquem tranquilos que vai dar certo, tá? O grande truque dessa receitinha aqui é você untar muito bem a sua forma. Agora é só você fechar com papel alumínio, né? Sempre a parte brilhante pra dentro, né, da forma. Fecha muito bem, gente. Não deixa papel alumínio pra fora da forma, né? Aquele tamanho grande, porque senão o papel alumínio se encosta na água ali do banho-maria, gente, ele absorve e pode entrar água, então vocês têm que deixar o papel alumínio bem apertadinho assim na parte de cima. Fez isso, agora você pega uma outra assadeira, que é um pouco maior, coloca uma colherzinha de sopa, gente, tá? De bom tamanho, de vinagre, de álcool, tá? Pra sua forma não ficar escura depois, né? Porque forma de alumínio, vocês sabem, né? Se você coloca só no banho-maria, depois ela fica escura pra lavar, é uma coisa, né? Aí você coloca vinagre, coloca água quente, coloca assadeira dentro e aí você leva no forno, que já tem que tá pré-aquecido a 200 graus e você vai deixar esse bolo brigadeirão maravilhoso por uma hora. Depois desse tempo, você retira ele lá de dentro e assim, se você quer saber o ponto pra ver se tá bem certinho, é igual bolo normal. Você vai pegar um palitinho de dente, faz um furinho, saiu limpinho, tá pronto, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês não vão desenformar e nem levar pra geladeira. Não pode, vocês têm que deixar em temperatura ambiente, tá? Deixa mais ou menos aí uma hora, duas horas. Ele precisa tá entre morno e temperatura ambiente, tá bom? Por quê? Depois você tem que passar a faquinha em volta na parte ali do meio. Vocês viram que o meu aqui, né, cresceu demais, porque a minha forma, gente, essa de 22cm, ela só tem 6 de altura, então se a sua for maior, é melhor, tá? Porque a minha deu bem certinho. Eu tive que dar uma cavocadinha ali no meio, né, pra também passar a faquinha. E por que que ele não pode tá na geladeira? Porque senão a manteiga que tá em volta, ela vai endurecer e ele vai grudar na assadeira, tá? Então é muito importante realmente que a sua forma não esteja gelada e sim em temperatura ambiente. Aí você coloca um prato em cima, vira, dá aquela sacudidinha e tá pronto, gente. O meu aqui deu uma pegadinha em alguns pontinhos, mas não tem problema, por quê? Depois a gente faz o quê? Crapricha com bastante granulado, pra ele ficar lindão assim, né, gente? Olha que decoração mais linda. Se você gostou dessa receita que é bem diferente, já deixa o like aqui embaixo. Se ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho e compartilha essa gostosura com todo mundo, amigos, família e tudo mais. Gente, olha no close, que lindíssimo ficou o nosso bolo brigadeirão. Enquanto vocês apreciavam essa gostosura aí no close, olha aqui o meu close, gente. Hora da maldade. Gente, isso aqui é uma gostosura, mas uma gostosura, olha, até caiu aqui. Bolo fofinho de chocolate com brigadeirão, não tem como ficar ruim. Se fizer essa receitinha, depois me conta se gostou, tá bom? Beijo, beijo, espero vocês na próxima receita. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho